A queijada é desse naipe, aqui na Baixa Grande, alocando o raqueiro, o bravo tá por caixa aqui do forró O seu aqueiro é bom, o seu peça grana, hoje vai ter a queijada Meu carro tem o som, meu cavalo é bom, convidei a mulher Ah, o caminhão do piseiro, conheci uma gatinha, tava mal intencionado Queria me levar pra na balada, extraje de rapino, eu vou pra vaquejada Gachinha, se eu gostar mais de vaquejada, tu vai, vai Gachinha, se eu gostar mais de vaquejada, tu vai, mas eu Gachinha, se eu gostar mais de vaquejada, o seu aqueiro é bom, o seu peça grana, hoje vai ter a queijada Meu carro tem o som, meu cavalo é bom, com a Baixa Grande, alocando o piseiro, conheci uma manina Tava mal intencionado, é a caixa Queria me levar pra na balada, extraje de raqueiro, eu vou pra vaquejada Gachinha, se eu gostar mais de vaquejada, tu vai, mas eu Gachinha, se eu gostar mais de vaquejada, tu vai, mas eu Gachinha, se eu gostar mais de vaquejada, o seu aqueiro é bom, 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 o seu aqueiro é Gatinha, cê gosta mais de vaquejada Gatinha, cê gosta mais de vaquejada Gatinha, cê gosta mais de vaquejada